Conta um Conto apresenta RAC De M de Abreu Narração Marcelo Fávaro Você pode acompanhar o nosso trabalho no Instagram Conta um Conto Underline Fávaro Lá nós teremos making of das histórias Além de comentários sobre os futuros contos narrados aqui no canal Perdera o último bonde A casa era longe A mais de meia légua No subúrbio de Mariano Procópio Quase junto ao quartel do décimo regimento de infantaria Esquecera a hora com a palestra Meia noite O último bonde correr às dez e quarenta A roda zombava dele alegremente Devia ir de automóvel Mas gastara o último dinheiro na ceia Todos o sabiam Tinha apenas uns níqueis Seria bom um automóvel Estava cansado Muito cansado Odiosa a vida de um sorteado Terrível desastre em sua vida o sorteio Meia noite E tinha que seguir com seu batalhão para o acampamento às cinco horas Os olhos embaçados de sono evocavam o suplício dos outros treinamentos Uma mochila pesada Brutal Alicotar os ombros Subindo morros íngremes Por estradas duras Irregulares Batidas de um sol implacável Grelhando a pele de seu rosto E de suas mãos A poeira e o rufo da caixa As estradas estendiam-se infinitas Reverberando a brancura arenosa Crua A garganta seca e áspera Não se adoçava com a água morna do cantil O suplício ia recomeçar no dia seguinte Três léguas para vencer Sob as ordens de oficiais brutais Oficiais do exército brasileiro Mas dormir no poste? Era um gaiato da roda O mais amigo propôs-lhe que esperasse o noturno ascendente de Belo Horizonte A uma e meia da manhã Não podia Não teria tempo de dormir Despediu-se Precisava estar cedo no quartel Para não incorrer na fúria de carroceiro Do coronel Jensen Um espécime modelado A estupidez e do pavorismo da classe militar Subiu a rua da Imperatriz Estreava Não trouxera capote Não tinha capote Quatro quilômetros Odiosa vida Dobrou a avenida Rio Branco As pálpebras pesavam Queriam descer Ah A volúpia de poder dormir Dormir muito Dois, três dias Ininterruptamente Sem pensar em fardas Marchas ao sol Oficiais despidos da mais rudimentar educação Que feliz o povo daquela casa fechada Do outro lado da avenida Podia dormir Dormir debaixo de grossos cobertores acarinhantes Sem sonhos povoados de toques de corneta Homens imundos de talabarte Homens imundos de talabarte Rufos de tambores A saudade de sua cidade amada Cheia de garoas Onde lutava com a vida Frente a frente Mas feliz Ah A imundice de uma farda de escravo na sua estrada Enterrou mais o cap na cabeça Seus passos cantavam Seus passos cantavam na calçada Um, dois, um, dois, um, dois Era a cadência das marchas ridículas Pelas ruas boquiabertas da cidade provinciana Com fantoches de Libré amarela Obedientes e humildes E fantoches mandões de Libré complicada Risíveis de espadas no ar Simulando gestos bonapartianos de circo de cavalinhos Seus passos acordavam Por associação mental A voz do tenente Nelson Um pequenininha Ameaça a ele homem Voz raspada e falha como um mecanismo a girar Depois do longo repouso em camadas de ferrugem An, dois, an, dois Relembrou da figura de Coronel Jensen Um homem sem educação e perverso Velho e quase cretinizado Que se julgava senhor da vida e da morte das pobres criaturas Que a servidão militar havia posto debaixo de seu jugo Tratando-as com palavrões máximos aprendidos na sua longa vida de tarimbeiro Sua memória destacou, nítida, a formatura experimental para as festas aos reis dos belgas Onde o coronel, diante de 450 homens formados Referindo-se à mãe de um dos soldados Senhora que ele não conhecia Lhe deu o mais doloroso e o mais infamante dos nomes que um filho pode ouvir O soldado que estava ao seu lado murmurou baixinho Quando o super-deus de Talabarte passava adiante Ah, se o general soubesse Estrangulou um soluço de desespero impotente e murmurou É assim que eles querem que sejamos patriotas? Ah, se o general soubesse O general era o ídolo O amor rude e grande de todos os soldados do regimento Moço ainda Feições de chefe de homens O general nunca tivera Nas raras repreensões que fazia aos sorteados Uma só expressão que sua família não pudesse ouvir Todas as pobres ítimas da oficialidade do regimento Encontravam nele uma palavra paternal Um conforto para a longa clausura infamante do sorteio Mas o general nada sabia O temor das perseguições estrangulava as queixas Contentavam-se todos de murmurar Quando atingidos por penalidades injustas E insultos de borrachos mal educados O platônico console de uma frase Ah, se o general setembrino soubesse Sim, se ele soubesse Mas não sabia nunca No largo do riachuelo Viu em todos os bancos Um convite amigo e piedoso Para descansar As pernas doíam-lhe O tendão do pé esquerdo Sofria com a polaina dura Que o fazia sangrar a sua carne Não podia parar Não podia Não podia E o sono Nossa Era um torpor manso Uma descida para um paraíso quieto e morno Lembrava um banho quente num dia de muito frio Se pudesse ao menos caminhar com os olhos fechados Um, dois, um, dois Um tambor longínquo e real Cantava ali no ouvido Agora era o morro da gratidão a galgar A rua subia pontuada com pausas de trevas e lâmpadas Em cuja luz serena brilhavam rosas brancas de serração Como pesavam as suas pálpebras Experimentou reviver frangalhos da vida passada Para afugentar o sono Foi a meninice Tudo brumoso As memórias desse tempo Turbilionavam em manchas escuras Indistintas Como nuvens negras De tempestade Entremostrando no céu um pedaço de lua cheia Girou por amores Brigas Viagens longínquas Felicidades Nada A mesma bruma punha dormências de ópio em todas as suas memórias Evocou fatos recentes, São Paulo Onde a lei da servidão militar o fora buscar para o exílio de juiz de fora Evocou suas lutas Seu sonho como ouvido de arte Único sonho que a vida lhe deixara Seu nome nascente Sua carreira Onde a servidão militar puser uma grande mancha de lama E o amor que lhe era tratado pelos artistas da cidade das garuas Brava gente generosa e forte Que iniciava no país a libertação intelectual da raça Nada Em todas as lembranças havia o mesmo ópio diluente Como um caia da noite escura e fria Lembrou-se de fazer funcionar a máquina ancestral do medo pelo sobrenatural Quis povoar a pausa de treva entre as luzes de duas lâmpadas distantes Onde seus passos batiam De espectros e fantasmas O medo faria passar o sono Fez mais sorte a vontade de pavor Todo o seu espírito de criador de novelas e criaturas Que ainda não estava exausto com o sono Concentrou-se na tensão evocativa das coisas arrepiantes Gelespinhas Do outro mundo Que jordaneiam a noite O pavor ansiado não veio Suas ideias de homem liberto de crendices De deuses e de almas Haviam abafado para sempre Os temores espectrais indos da infância Com as histórias de almas penadas e mulas sem cabeça Que a ama castorina lhe contava a hora de dormir E o sono apesar mais Sempre mais Em frente a escadaria da igreja da glória Resolveu parar Um silêncio enorme Sem nada Sem latejos dos gritos de grilos Pesava na cidade adormecida Como o sono em suas pálpebras Na rua Cheia de lâmpadas pálidas e altas Nem sombra de ser vivente A fachada da igreja Destacava-se no alto Numa mancha preta Sólida Dentro da escuridão movente Do nevoeiro acinzentado E o sono? Sempre no sono Renovou a invocação Falou alto quase gritando Não há uma alma do outro mundo que me queira acompanhar até a casa? Para que o sono me fuja? A voz forte rasgou o silêncio Encheu a noite como um grande trovão rolante Mais acima da igreja No meio da encosta O cemitério da glória dormia enrolado na bruma Sem responder ao apelo do homem que desafiava em voz alta Em pleno silêncio e solidão da noite feia Diante de um cemitério e de uma igreja As coisas confusas que anelam nas trevas O convite foi repetido pelos ecos Morro abaixo Negrumes afora Sem resposta da boca fechada da noite feia Resperou? Nada Ninguém Procurou um cigarro no bolso da culote Acendeu-o e tornou-o a olhar em derredor Nada Ninguém Pareceu-lhe apenas que a noite se fizera mais negra E o silêncio mais profundo Repôs os fósforos no bolso da culote Sentindo que as mãos estavam frias E o sono Sempre o sono Deu o primeiro passo Hag Deu o segundo Nada Ele ouvira positivamente um Hag Deu o terceiro Deu o quarto e continuou a marcha Hag 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 Seria? Não sentiu frio na espinha Os nervos continuavam tranquilos O sono, porém, já não pesava tanto Tinha diminuído Hag 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 Parou Silêncio Olhou para trás Ninguém Entretanto, era impossível não concordar que Qualquer coisa esquisita Voz ruído nunca ouvida Falava ao seu lado uma palavra incompreendida Hag Se é alma Eu estou contente com a companhia Nem sei como agradecer Falava naturalmente, sem sombressaltos O sono diminuía cada vez mais Continuou a descer o morro e a falar Afinal, o que será isso? Hag Hag Não podia ser Ele não acreditava nas tontices que andavam nas almas das mulheres e dos homens que iam nascer mulheres Atravessou a linha férrea A plataforma da estação de Mariano estava iluminada Quando desceu do outro lado, junto à casinha de madeira do guarda-chaves Escorregou na rampa E houve um Hag mais áspero Mais perto dele Caiu de flanco Magoando-se A voz da garganta invisível silenciara O coração batia-lhe mais forte Sentiu nas mãos a frialdade viscosa da terra molhada pela tempestade do anoitecer Houve uma rajada de frio, penetrante, tátil, na epiderme de sua fronte Apanhou-as a palpa delas o cap enlameado Levantando-se rápido, inquieto Sentia que alguma coisa de anormal se passava em sua carne Num rasgão de nuvens negras surgiu um pedaço de lua Dando um clarão mortiço Zediado ao morro À grande vargem da direita Aos espectros das árvores Tornou-a a atravessar a linha Entrando pela estrada sem casas do morro O medo Quis rir Fechou-lhe a boca um rag mais frio Alargou o passo A treva da estrada, impassível Assistia a voz estranha endoendecer lentamente o homem que lançara um desafio aos seres desconhecidos da noite Rag, rag O caminho esburacado e escorregadio parecia fugir aos seus pés como um corpo vivo A nuca vibrou tocada por qualquer coisa imaterial Gelada Que ia até ao fundo dos nervos, transindo-os Rag, 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 rag Os pelos espidaram-se-lhe E havia parisias de espasmos nos cantos de sua boca fechada Outro frio maior Outro frio maior Mais fundo, cresceu Vindo de uma célula qualquer Votiva a máquina ancestral do medo Cresceu Alongou-se vibrando em ondas excêntricas Como um ruído Inundando-o poro a poro Rag, rag Sentia atrás do seu corpo uma cavalgada que ria Olhou para trás a medo, sem parar E o rag continuava impassível Cronométrico Marcando o compasso de sua marcha O medo enchia-lhe o cérebro de duendes Fantasmas brancos Mulheres de faces encabeiradas e altas como torres Os centros nervosos já não funcionavam normalmente Era a vertigem O pavor que chegava Com seu riso muito aberto Num cavalo negro Vertiginoso Correu Entrou na rua Bernardo Mascarenhas Tangido pelas patas do cavalo negro do senhor das trevas E dos nervos Rag, rag Não corria, voava Luzes, postes, tudo passava ao seu lado Numa galopada enlouquecida para trás Não viu Não pensou na sua casa que ficar à esquerda Rag, rag A fábrica de cerveja cruzou como um relâmpago Numa fuga de trilhos Perante uma máquina fabulosa A devorar a noite à procura do sol Rag, 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 rag Craíra em treva plena Já longe do subúrbio Pela estrada deserta e pávida que tinha medo dele Uma mulher muito alta De mãos enormes Manchou de branco suas retinas Tornando-lhe o caminho Não parou Não diminuiu a vertigem da fuga Tocado Esporeado pela voz misteriosa que lhe gritava perdidamente Ininterruptamente Rag, rag, rag Transiu-se-lhe a carne Como um banho gelado E atravessou por dentro da mulher enorme Numa velocidade de corpo que cai Outro vulto Na curva do caminho Novo transir de ossos Novo trespassado de corpo Galopavam atrás dele Era uma mulher enorme e o vulto da curva do caminho Na entrada da ruela única do arraial da miséria Tropeçou Tropeçou Rolou Rolou Caiu Os olhos desorbitados não deixaram Não parou O frio O frio gelava-lhe a sua carne Cotando aqueles ossos brancos que fugiam na escuridão Transpôs os tapumes de um salto Voando Fugindo entre os dois trilhos da via férrea Houve na noite um trovão formidável Calvo Pesado O noturno para o rio bebia trilhos A quilômetro minuto ao seu encontro O holofote Que seus olhos viam vermelho Ensanguentava a treva e os avantesmas Mas corriam atrás de seus passos No ritmo veloz da garganta Que não parava um segundo de gritar alto no seu ouvido Huck, huck Numa linha reta a máquina vertiginou para o seu lado Trovejando na treva E ele a galopar a seu encontro Dentro dos dois trilhos Tangido pela voz estranha da garganta estranha Que se vingava de seu desafio de homem As coisas ignoradas e tenebrosas Que moram na noite E o noturno voava Turbilhonante Fabuloso Bebendo trilhos Rasgando a noite Huck, 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 huck Fim do conto Huck, 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 huck... Obrigado.